O Danilo, cê ainda fala com a Acho que sim Também não briguei com o Rafinha Não brigou Só entendi que, pô, não é legal Deixa lá Tá Só faça Tem gente que é Nosso amigo, poxa Nosso amigo, poxa Fala o normal É Amigo é amigão do Carioca Carioca adora ele Não, é que Gente, aconteceu um negócio Agora ele vai se explicar Não, duas coisas aconteceu comigo Em relação a ele, mas beleza Os amigos dele ele não zoa Ele só zoa quem ele quer Quer dar a porrada, tá ligado? Então vem pra porrada, irmão Foi o que eu falei pra ele Então vem, ué Não fica aí de onda Não fica em cima da Aí não é zoeira, né? O Mac Tyson tá nervosíssimo Não, não é Porque o cara quer tirar sarrinho Dos amigos não tira Quando o Márcio Schmel Ele mandava na Globo Ele não fazia uma piada Agora daqui a pouco É bem provável que faça Fala ицê-la Já E Também É Tchau Isso Tchau Tchau Tchau.